Quero cantar milhões, milhões de vezes Com os meus amigos e irmãs Assim como os anjos cantam lá no céu Eu dou loucores a Deus aqui na terra De todo meu coração De coração De coração Pra coração Porque o Senhor mudou a minha vida De coração Pra coração Estou belo e só porque te encontrei Milagres acontecem em minha vida Por isso é que eu não paro de cantar Assim como os anjos cantam lá no céu Eu dou loucores a Deus aqui na terra De todo meu coração De coração De coração Pra coração Pra coração Porque o Senhor mudou a minha vida De coração De coração Pra coração Estou feliz só porque te encontrei De coração De coração De coração De coração De coração Estou feliz só porque te encontrei 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 Obrigado.